Fala galera, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo pra vocês bronze ao ouro no Ultimate Team do FIFA 16. Sim, estamos aqui pra mais um episódio e no último a gente ganhou os dois jogos, quer dizer que a gente vai poder upar o time aí da Bundesliga, que fazia tempo que a gente não upava. A gente tem dois pontos de upgrade, aonde eu vou gastar provavelmente no atacante, se pá eu vou pegar um atacante de ouro raro já, ou posso mudar o Kayoube, mas o Kayoube jogou bem, ele até marcou gol, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou mudar agora. Se você quiser saber como que funciona mais a série, esse negócio de upar os jogadores a cada vitória, eu tenho dois pontos, né, no caso eu posso mudar o Kayoube de prata não raro pra prata raro, ou de prata não raro pra ouro não raro. Eu posso upar apenas um jogador, né, upando ele uma classe de uma vez, ou upar dois, mudando no caso ali de prata não raro pra prata raro, ou às vezes com dois, ou apenas com um. Bem, deu pra entender, né, se você não entendeu, por favor, assista a série, a playlist vai se encontrar aqui embaixo, tem todo o episódio já, bem bacana, tenho certeza que vai gostar. E também deixa aquele like pra ajudar aqui o vídeo, e também se inscreva se não tava inscrito. Então esse moleque, eu achei aqui um Chicharito Upgrade, overall 82, ele tem 88 de finishing, nessa desgraça, que é muita coisa, né. Então vamos testá-lo, bom pace, bom passe até pra um atacante, não tão bom quanto o do Alba. Eu queria nem um Lewandowski, mas até a gente não conseguir comprar, sim, eu vou tentar comprar um Lewandowski, até a gente não conseguir, vamos ficar com o Chicharito. A gente dá tchau pro Baster, né, ele está mais caro do que quando a gente comprou, isso é bem bacana, botar por um dia. E vamos trazer o nosso amigo Chicharito, que não é alemão, então a gente pode usar ele no nosso time. O caso tá aqui, molecada, mas se ele fosse ouro raro, a gente não poderia usá-lo, que a gente só pode usar atacantes, né, jogadores alemães no time alemão. Até o ouro raro, a gente pode fazer isso, depois não. Até o ouro não raro no caso. Vamos lá então enfrentar o nosso adversário, a gente já achou ele, pensei que eu ia com o meu uniforme preto, mas não vou ir com o branco ainda. Ele tem um timaço da Bundesliga, com o Neuer, Royce, cagar o uniforme, o Ginter, joga as costas. Vou tentar, galera, aproveitar que a zaga dele não é tão rápida assim, né, pelo lado direito, e vou, né, que tem o Ginter e o Benatia. Vou tentar me infiltrar por lá, se é que vocês me entendem, belezinha? Vamos tentar fazer um bom jogo, eu quero a vitória, só que ele sabe dos skills, mano, ele é esquileiro. É, isso aí. Eu não sei por que, sem choro, né, mas o meu controle, tipo, eu juro, parecia que eu trocava de jogador e não ia, tanto que eu olhei aqui. Mas beleza, primeiro chute dele, primeiro gol, não vou me estressar, vamos lá, molecada, tem muito jogo ainda pela frente. Beleza, sobrou para o nosso Alba Meang, vou dar um... Que tirei? Que aí? Vamos lá para a estandeira, adrilou o primeiro já, bem-vindo o segundo, terceiro... Ah, ha, ha, Neuer. Agora vou cruzar. Livre. Deixou. É Kayube. Chutou o Neuer de novo. Olha lá, agora sim, meu velho! Eu vi, mano, é do jogadinho, eu vi. E foi o Kisombi, ele foi para o lado que eu mesmo, né, que eu quis ir e ele não achou nada, tá ligado? Cruzei na hora, na área, não, foi o Kleber, na zagueira o brasileiro, o Kleber pulou mais alto e fez o gol, beleza, 1x1. Meda área. Caramba, né, foi um pouquinho longe para o goleiro não ter pego essa desgraça. Mas ok, né? Linda bola para a Alba. Vai, Alba! Que isso, Neuer! Vamos ver se eu também sei cruzar. Ah, Neuer! Para, Neuer, com isso, tio! Caramba! Boa, Alba Meyang! Ah lá! Vamos com a habilidade, com os meus dibri! A gente vai conseguir ganhar esse jogo. 2x2, golaço de Alba Meyang, 28 minutos, já está 4... Já tem 4 gols, no quase. No quase, meu pai! Está foda, mano! Belo gol, mano, pensei que não ia fazer. Dá a bola. É para Castro. Ticharito. Vem descendo, Ticharito. Vem, Cailloube! Cailloube, Cailloube, Cailloube! Eu falei que eu ia te manter no time, cara. Como é que você fez comigo, velho? Gol livre, meu velho. Nossa senhora, que jogada! Nossa senhora, que jogada, meu velho! Maqui, jogadita! Eu até me impressionei. Como é que eu fiz isso, tá ligado? Só no toque de bola, papum! E vem e deixa, envolve. Estandeira foi lá, descolocado, né? Como sempre, e fez o gol. Brinquei, né, mano? Vai, Ticharito! Com 88 de finalização, só fazer, né, meu velho? Pode ser o Neuer, pode ser quem você quiser. Com 89 de finalização, acho que tem mais que o Alba, né, velho? Achei de fazer. Não tem nem como dizer que não, né? Boa jogada. Ele botou o corpo, bateu. O cara pausou, mano. E os invencíveis FC quitou. Depois do primeiro gol dele, no primeiro minuto, né, que eu falei pra vocês que eu não sei porquê. Parecia que tava bugado, né? Chorando, meu, né, já chorando. E agora ele quitou 4x2. Acontece, né? Não é bom quitar, mas acontece. Ganhamos a divisão, 7.400 moedas. Conseguimos aí fazer um belo jogo. Podem ver as estatísticas. Joguei bem melhor. 60% de pós-de-bola, muitos chutes. É isso aí, ó. Ganhou a Copa. A divisão. Então é o povo por contrato aqui no nosso senhor Cruz. Comprei esse contrato por 350. Ele tava ali nos sugeridos. Eu fui lá e comprei, né? É idiotice minha. Mas fui lá e já comprei um contratinho pra ele. Nosso goleiro tá bem cansado. Acho que tá na hora de trocar esse goleiro, mano. Eu acho que sim. E também vou trocar esse nosso zagueiro. Exatamente. Boas trocas que eu vou fazer. É, eu vou fazer isso agora. Galerinha, achei aqui um goleiro. O EZH, Wesley. Sei lá como é que se fala. Ele vai se torcendo um goleiro. Omeral 72. É bom, né? Na minha opinião. Um bom goleiro alemão aí. Pra zagueiro, vou substituir aquele Bastions, que é rápido pra caramba, mas é uma anta. Vou comprar esse cara aqui, o Strobeli. Ele tem um bom físico, boa defesa, um ritmo mais ou menos, um bom passe. Acho que vai dar conta sim. Bem, meu povo. Vou comprar esse Gundungan aqui, tá? Ele basicamente está com 51 contratos. Como assim você não tem pontos de upgrade? Como você comprou ele? Bem, você já vai entender, né? Só pra mostrar o que eu comprei pra vocês. Ele tá com motor, é muito bom. Sim, como você pode ver, estamos com o Belarabe de MD aqui, que eu testei ele, né? De MD mesmo. E não gostei. Eu não achei que ele jogou nem um pouco bem. Ele parece, né? Meu travadão. Então a gente acabou de comprar ele e já estaremos o vendendo. Ele está aí por 1.300. Aqui, eu vi ali agora há pouco. 1.300, perdemos 400 coins. Mas vamos ter o nosso amigo Gundungan aqui no time agora. Bem bacanudo. Mas eu vou pôr um físico nele e vamos pra próxima partida. E então a gente achou nosso próximo adversário, o segundo desse episódio. Ele vem aí com o time da Série A, o Remsik. Se o uniforme é muito bom, já testei. Palossos, o nome dele, né? Palantz Palossos. De bala upgrade também. O Higuaí não é upgrade, mas é muito bom já. Manolas na engolade de volante. Timaço do cara, quadrado. Eu vi ali, o Felipe Anderson. O cara tem um timaço na 4-1-2-1-2. E dá a bola aí em cima pra quadrado. Ele vem puxando, deixou no meio da área aqui. Bola. Nosso zagueiro novo, o Strobe, joga pra fora. Dá a bola. Vem Guaim. Nosso goleiro fazendo uma boa defesa. Com certeza, o Loi pega a bola. A gente tá tomando muita pressão. É o terceiro ataque dele. E a gente não consegue fazer nada. Nosso time é muito lento lá no ataque. O dele é muito rápido. Dá a bola. Goretzka. Ai, ai, ai. Subou pro Costa. Yabo. Sobrou pra Miller, só que ele não conseguiu pegar a bola. Eu não sei porquê. Chutou pra fora. A gente não conseguiu chutar gol. Às vezes que a gente ia chutar gol, a gente foi tropeçado. Kikado. Bogoretzka. Dá a bola pra Kachunga. Boa, Loi. Cruzou. O cara não foi, mano. Podem ver os status, né? Eu não costumo mostrar. Ainda mais quando eu que tô fudido. Não dei um chute a gol. Ele tá com muita mais força de bola. Tá bem de vídeo pra nós esse jogo. O cara joga muito bem. Tem um time muito superior. Meu ataque é muito devagar, tá ligado? Parece que eu não consigo armar os contra-ataques, velho. Tá foda, mano. Tá foda. Tomara que a gente consiga uma jogada pra fazer o gol e tentar segurar depois. Acabou. Linda a bola. É agora. É agora. Uh, Randalovic. Linda a bola do Yabo. Ai. Oh, my God. Cê é louco. Quem dá a bola do Yabo. Tá lá. Ai, Goretzka. Não, não, não. É brincadeira. Isso foi muita brincadeira comigo, velho. O time abriu, velho. O time abriu. A gente tá de fora da área com o Nengolan. Goretzka. Mano, cara a cara com o goleiro eu não podia perder, tá ligado? Essa eu não podia, velho. O Nunga. Deixou. É na frente. É pra cá. Xunga. Tá lá, mano. Primeiro tempo foi todo do cara. Não fiz quase nada. Fiz um contra-ataque e não deu certo. Segundo tempo o cara não jogou, mano. Aquele chute lá com o Nengolan. Mais nada. Bela triangulação. Cachunga que é de prata. Consegue fazer o gol. E a gente sai na frente 1x0. Vamos lá. Quero aumentar esse placar. Vai, time. Volta, time. Mano, aos 90... Ó, o time não tá voltando, velho. O time não volta, cara. Aos 90, o time não volta, cara. O time voltou o jogo inteiro. O time voltou o jogo inteiro. Muito bem. Aí aos 90, os caras não voltam, mano. Os caras vêm caminhando, velho. Mas que desgraça. Mas que desgraça. O time é aberto, tá ligado? É porque é os 90, mano. Cê tá doido, velho. Não! Ele não tocou ali. Ele não tocou ali. Ele não tocou ali. Ele não tocou ali. Eu não vi isso. Eu não vi. Eu não vi isso, velho. Eu não vi aquilo ali. Aquilo ali eu não vi. O melhor jogo foi o Miller. Pelo campo deles foi o Rondanovic. Ganhamos aí 400 moedas. Jogou bem primeiro tempo, como eu falei. Mas no segundo tempo a gente comandou. Ele não fez uma jogada. Não sei aquela ali do Nengolan que eu já tinha falado. E a do gol. É pra acabar, mano. É foda, velho. Então é isso aí. Conquistamos a quinta de divisão. E um ponto aqui na quarta. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios do Bronze é Ouro. O que ainda virão. A playlist da série se encontra aqui embaixo na descrição. Se você não assistiu e gostou do que viu. É bem bacana. Tenho certeza que você vai querer ver os outros vídeos, outros episódios. Belezinha? Eu acho que eu já falei tudo já. Like. Se inscreva. Um grande abraço do Luiz. Comente o que você achou. Até o próximo vídeo. Vai, cara. Vai. Estandeira. Não, Estandeira. O gol todo livre, meu velho. Você tá doido. Vai, Caiobe. Caiobe. Pra mostrar como é que faz, meu velho. Pra demonstrar...